Galera, antes de começar esse vídeo, vou passar para vocês aqui uma dica de ouro, mas não acostuma não, que não é toda hora, hein? Na próxima terça-feira, dia 2 de junho, vai estar rolando um sorteio lá pela página da Xiaomi Brasil no Instagram. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. É de graça, 0800, e você vai estar concorrendo nada mais, nada menos do que um Xiaomi Redmi Note 9S e mais 10 mil reais limpinhos na sua conta. Já pensou? Que maravilha, não custa nada, é de graça, o link vai estar aqui na descrição, acessa lá, leia as regras da promoção também, que vai estar tudo nesse anúncio, e marquem todos os seus amigos lá para participarem também, beleza? Fala, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Chegou o grande dia, o grande momento, tão aguardado que vocês já estavam ansiosos, não se aguentando mais por esse dia, por essa sexta-feira, onde eu vou apresentar para vocês o smartphone mais aguardado do ano de 2020, inclusive, primeiro brasileiro, primeiro review feito aqui no YouTube em português, na língua portuguesa. Olha que top, cara, me custou uma fortuna esse smartphone, um trabalho absurdo para poder trazer ele para vocês aqui, e eu não acredito que você não vai deixar aquele like no vídeo, e se você não é inscrito no canal, eu não acredito, sinceramente, que você não vai se inscrever depois de assistir esse vídeo, beleza? Eu conto com a sua ajuda e compartilho esse vídeo também bastante para que todo mundo possa conhecer. E está aqui na mão o monstro, galera, Oppo Find X 2 Pro. Esse smartphone aqui, infelizmente, não vai para a rifa, esse aqui já é meu, mas lógico, eu vou deixar uma rifa para vocês aqui na descrição, e o vencedor vai poder escolher a cor do smartphone que ele quer. Se ele quer o preto cerâmico, igual esse aqui que eu vou apresentar no vídeo, ou se ele quer o laranja também, com a traseira em couro, laranja, que é top também. Então o vencedor vai escolher, e eu vou comprar um novinho, zero bala, e mandar para vocês, beleza? Configurações desse monstraço aqui, galera, 12 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento, uma bateria de 4.260 mAh com carregamento turbo de 65 watts, 0 a 100 em 38 minutos, é monstro demais. Uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, 3K com resolução Quad HD no padrão 20 por 9. HDR 10 Plus e Refresh Rate de 120 Hz, olha que monstro, vai anotando aí. Som estéreo, certificação IP68 para você poder mergulhar com o smartphone sem se preocupar. Câmera frontal de 32 megapixels e 3 câmeras traseiras. Sensor principal de 48 megapixels Sony IMX689 com abertura f1.7, é muito top. Segunda câmera de 48 megapixels também, e uma terceira câmera de 13 megapixels, que é uma teleobjetiva periscópica para trazer um zoom aí de 60 vezes nas suas fotos, que é muito top. Galera, eu já fiz os testes aqui, não vou negar para vocês. É sim a melhor câmera que eu já testei em toda a minha vida. E é por isso que esse aqui passou a ser o meu smartphone de uso pessoal. Realmente ele está muito top, cara, ele está muito monstro. Galera, é o seguinte, me sigam pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo também. Participem das rifas do canal, tem várias rifas ativas ali. É só acessar o documento que explica tudo para vocês, como que participa, quais são as rifas que estão ativas. Não deixem de participar e compartilhar também. Bora lá então para esse unboxing, primeiras impressões com o review inicial do Oppo Find X 2 Pro. Primeiro em língua portuguesa nessa bagaceira de YouTube. Bora lá, partiu! E aí Se inscreva no canal 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 Só o fato de você levantar o smartphone Olha aí, ele já olha pra mim E já desbloqueia Na velocidade da luz E a mesma coisa acontece aqui Com a impressão digital Quando você encosta na tela Ou passa o dedo por perto Ele já acende ali o local Onde você vai desbloquear E aí você encosta O desbloqueio é muito rápido, o desbloqueio é muito rápido, o aparelho é muito rápido, o aparelho é muito rápido, a interface aqui é muito rápida, ela é muito rápida, muito fluida, tá? É muito prática de você usar, você pode deixar os aplicativos aqui, você pode jogar os aplicativos aqui, você pode jogar eles aqui nesse menu de aplicativos, tá? Aqui você pode buscar, se tiver com alguma dúvida em configuração, você pesquisa aqui, ele vai te dar o resultado Então essa ColorOS realmente é muito top Inclusive é ela que é a mãe, né? A criadora aí da Realme UI Que é uma interface que a Realme utiliza E me encantou muito, cara Pela fluidez, pela velocidade E pela simplicidade dela Aqui a gente tem esse botãozinho na lateral Que é um botão de acesso rápido Vocês desculpem aí a furadeira Mas o vizinho tá o dia todo ali Eu não ia deixar de gravar Por conta dessa furadeira Mas tá aqui esse botão de acesso rápido E você configura, assim como na Realme UI também Configura os aplicativos que você quer colocar nesse atalho aqui E eu vou mostrar pra vocês agora, galera O teste de AnTuTu que eu realizei Mas não caiam da cadeira, por favor, tá? Ele já apareceu ali, vocês já puderam ver Tá aí, galera 614 mil pontos É a maior pontuação de teste de benchmark que eu já fiz aqui no canal também Tá aí, ó Segundo lugar, Mi 10 Pro Terceiro lugar, OnePlus 8 Pro Quarto lugar, Mi 10 Quinto Samsung S20 Ultra 5G E esse monstro aqui Desbancou A galera com mais de... Vamos colocar aí Quase 3% acima da pontuação do segundo lugar Então, pra uma disputa que é tão acirrada, tão justa, né? 3% a mais é realmente muita coisa Galera, teste de áudio agora aqui pra vocês, hein? Volume Olha isso Moleque Cara, é muito alto É muito alto Vamos ver a resolução de tela aqui 1440p Olha a qualidade dessa imagem E o volume é muito alto Som estéreo Sai em cima E embaixo Cara, muito top Áudio e imagem Nesse aparelho Surreal Surreal Vamos deixar nessa quad HD E taxa de atualização Galera, tá aí, ó Vou deixar também em 120 Hz Que é pra tela realmente transbordar de tanta fluidez, né cara? Realmente não tem comparação Realmente não tem comparação O toque na tela O Game Space, tá? Assim como tem na Realme UI também Pra você colocar os aplicativos de jogos aqui dentro YouTube, YouTube Music E tá aqui o PUBG Vamos iniciar Bom, galera Aqui ele tá com o microfone mudo, tá? Vamos ver aqui nos gráficos Qual é a resolução máxima Ultra HD ainda não HDR Extremo No modo cinema Ok? Vamos aplicar Perfeito Um, outro Vamos bater por trás Tá aí agora no avião Aquele testezinho que eu fiz aqui Com o Realme X50 Pro Vou fazer com ele também Como é que um cara que tem 600 e... Mais de 610 mil pontos de AnTuTu Como é que vai travar isso aqui? Realmente impossível, galera Impossível Tá? Fluidez é o nome desse smartphone aqui Tá bom? Agora vamos pro teste de câmeras aqui, galera Vamos abrir aqui pra vocês poderem conhecer também Essa interface desse aplicativo Aqui a gente tem a ultra grande angular Foto com 1X Foto com 2X Zoom óptico Zoom óptico também de 5X Zoom híbrido de 10X E aqui zoom máximo, galera De 60X Tá aí, ó 60 vezes de zoom pra vocês Vou fazer essas fotos aí Daqui a pouco vocês vão poder ver aí também Aqui no vídeo Ele já está aqui a 60fps Vamos mexer aqui na configuração Resolução de vídeo, ó 4K, 60fps, ok? Muito top Câmera lenta também a 1080p Muito show também Marca d'água no vídeo Eu já personalizei aqui, ó Authentic Tech Então ele vai aparecer marca d'água no vídeo E aqui a gente tem a ultra estabilização Ultra estável E o modo Pro Assim como no Realme X50 Pro também Ele tem esse modo Pro Que ele é muito mais ultra estável ainda Do que o normal, tá? Efeitos de gravação de áudio em 3D, galera Olha isso aqui pra câmera de vídeo no caso, né? O microfone grava 360 graus de som ambiente No modo horizontal Olha que coisa top Ou então você seleciona aqui foco de som O microfone aprimora o som na frente E muda o nível de som do alvo Conforme você aproxima ou afasta o zoom da lente Olha isso Que top E reduzir o ruído de vento também Já está ativado aqui Cara, isso é muito show Olha o que a tecnologia apresenta pra gente Vou passar algumas fotos e vídeos pra vocês agora aqui Vamos lá Tchau 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 Galera, aqui o vídeo agora 4K 60fps Do OPPO Find X2 Pro Sem ativar a outra estabilização de vídeo, tá? Aqui o foco Muito rápido Muito preciso Show Agora eu vou Dar um giro mais rápido aqui, ó E eu não estou com a estabilização ativada, tá? Vou ativar agora Aqui agora, galera Outra estabilização no modo Pro Ativada aqui no smartphone Olha Olha essa transição de imagens Olha isso, cara Olha a estabilização disso Pode ir pra um lado Pode ir pro outro E não vai ter nenhum tipo de lag Nenhum engajo Nada 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 Muito top Olha isso Estabilização monstra, cara Monstra Aqui agora com a câmera frontal Muito bom E aí, galera O que vocês acharam das câmeras desse smartphone? O que vocês acharam dele também? Galera Surreal esse smartphone Incrível Incrível Lindo Muito top Muito rápido Câmeras eu achei muito boas Câmera traseira com estabilização O HDR na frontal funciona muito bem O HDR na traseira também funciona muito bem Esse modo áudio que ele capta 360 graus Ele elimina ruídos de vento Cara, é um monstro esse smartphone Eu me atrevo, como eu falei no início do vídeo Me atrevo a dizer Volto a repetir Que é o melhor smartphone que eu já testei aqui no canal Até hoje, beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo Deixe aquele like Compartilhe bastante também Para que todo mundo possa conhecer, beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui